Em busca daquela casa dos sonhos, o terreno tão desejado, hoje vamos apresentar para vocês uma novidade aqui em Foz do Iguaçu, a Imobrokers Corretores Associados. Vamos conferir mais da inauguração e dos principais diferenciais. E para apresentar mais de tudo isso para vocês, estou aqui com o Benhur de Oliveira, ele que é proprietário da Imobrokers Corretores Associados. Benhur, primeiramente, parabéns aqui pelo espaço de vocês incrível e boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Fran. É um prazer enorme você estar aqui com a gente hoje, viu? E nós ficamos aqui surpreendidos com os espaços também modernos, tudo isso para oferecer o melhor, vamos detalhar, mostrar para vocês aqui em primeira mão também, mais do interior, mas já apresentando a empresa. Qual é o grande diferencial da Imobrokers? Hoje, um dos nossos grandes diferenciais é o fato de a gente trabalhar hoje com corretores associados. Então, cada corretor aqui é como se ele fosse dono de um pedacinho. Eu e o Magno somos os proprietários, mas a gente fez essa estrutura toda, tanto para atender muito bem o nosso cliente, como para atender muito bem os nossos corretores, os nossos associados. Falamos sobre corretores associados para esses parceiros também. Tem que ser pensado nessa questão logística, né? Esse atendimento, toda essa estrutura, então? É, a gente fez assim, bem pensado, realmente, são tudo de primeira, né? São cadeiras boas, confortáveis. O espaço deles também ficou um espaço muito legal. A gente pensou aqui em 1,20m para cada corretor ter o seu espaço, ele ter seu ambiente de trabalho. Então, essa foi a ideia mesmo. Agora, para quem está nos acompanhando do outro lado, o que vai encontrar aqui na Imobrokers? É para quem está buscando terreno, apartamento, casa? Que tipo de perfil de imóvel que vai encontrar aqui? Olha, Fran, nós vamos ter corretores segmentados. Vai ter o corretor aqui do terreno, vai ter o corretor Minha Casa Minha Vida. Então, quem está procurando aí seu primeiro imóvel, está querendo sair do aluguel, a gente vai ter o corretor especialista nesse setor. E também vamos ter o corretor de empreendimento, que é especialista em lançamentos imobiliários. E também nós vamos ter os corretores de alto padrão. Só para vocês terem uma ideia, sem mesmo a imobiliária estar aberta, nós conseguimos fechar um negócio de alto padrão. Isso é importante também, ter essa especialização nos segmentos, né? Para quem procura determinado nicho, aqui vocês vão encontrar também. Agora, falando um pouquinho, voltando na questão da história de vocês, né? Hoje, essa concretização, a realização desse sonho, mas como que nasceu a ideia de fundar aqui a Imobrokers? Olha, eu e o Magno, nós trabalhávamos em uma outra imobiliária, né? Como corretor. E a gente tinha muita afinidade, nós dois, atendíamos já nossos clientes juntos. Era praticamente uma sociedade já. E começamos dali já a formar praticamente uma imobiliária. A gente tinha a nossa secretária própria, que a gente pagava ali no nosso bolso. Então, assim, foi dali que tudo isso nasceu. E a ideia mesmo de ter essa questão do associado, foi ali um ápice mesmo, porque a gente queria realmente ter pessoas ao nosso lado que sentissem donos, falassem, não, esse negócio é meu também, eu quero ser um associado, eu quero ser um sócio dessa empresa também. Uma forma de valorizar também. Isso, uma forma de valorizar. Nossos corretores vão ter planos de carreira, então isso é muito legal. E aqui na tela a gente deixou para vocês QR Code, telefone de contato, tem as redes oficiais também aqui de vocês, que é interessante para quem está buscando um perfil de imóvel, já procura por ali, entre em contato para falar com o especialista. Com certeza. Você que está buscando o seu imóvel, como eu falei, seja o primeiro imóvel, seja o segundo, seja investimento, seja um terreno, nós vamos ter corretores especialistas para te atender. Hoje nós viemos aqui, na verdade, para amenizar esses nossos colegas, amigos, parceiros, por esse empreendimento lindo e que vai trazer mais uma parceria para nós aqui em Fazio Iguaçu. Nós estávamos à procura de uma corretora que nos trouxesse segurança. Nós estávamos também um pouco inseguro em relação a pagamentos, como que nós íamos fazer toda a transação. Foi quando nós encontramos a Imobrokers. Foi tudo muito leve, tudo muito tranquilo. Foi um sonho para nós, uma realização de um sonho também. E a gente fica muito feliz de fazer parte também da história deles. O pessoal que nos atenderam foi uma experiência incrível. Única, pessoal nota 10. Não tenho que falar deles. E hoje é uma noite muito especial, que promete também muito para o crescimento da cidade. Estou agora aqui com o Magno Aguilar, que também é proprietário. Magno, primeiramente, parabéns para você também. Muito obrigado. Pelo investimento de vocês aqui na cidade. E aqui na marca, a gente já tem muito do conceito que vocês trazem. A Imobrokers não é uma imobiliária. É importante diferenciar também. Exatamente. Nós trouxemos um conceito diferente para a Foz do Iguaçu. A Imobrokers Corretores Associados não é só uma imobiliária, é uma associação de corretores. Isso é importante também, trazer essa força, essa parceria. E hoje é uma estrutura linda que nós temos aqui, bastante espaço. Agora, com relação ao que isso agrega também aqui para o nosso município, em termos de estrutura, em termos de qualificação profissional. A gente pode dizer que tem mudanças que a gente pode prever para o mercado também imobiliário? Exatamente. O mercado imobiliário está muito aquecido. Em Foz do Iguaçu nós temos muito lançamento que está chegando, novos empreendimentos. O Airbnb está muito em foco hoje em Foz do Iguaçu. O turismo está crescendo muito. Então a gente precisa cada vez mais se especializar na área. Ter uma equipe realmente especializada. Agora, por falar em assessoria imobiliária, que tipo de serviço vai ser oferecido aqui? Com o que vocês vão trabalhar? Uma pergunta muito bacana. Nós estaremos trabalhando com aluguéis de alto padrão. Trabalhamos com assessoria documental. Nós também estaremos trabalhando com administração de Airbnb. E aqui na tela tem para vocês o QR Code, o telefone de contato, o site imobrokers.com.br. Mas vale a pena o pessoal vir pessoalmente também, conhecer mais a estrutura aqui, conversar com vocês. Com certeza, com certeza. Se vocês quiserem vir até nós, tomar um cafezinho com a gente aqui, e tem uma dúvida de investimento imobiliário, pode estar vindo aqui tomar um café com a gente, que a gente tira todas as dúvidas. Quero agradecer a participação aqui no programa. Parabéns e sucesso para vocês. Muito obrigado, eu que agradeço.